Pode ir pegando os carrinhos aí, velho. Ninguém pega nada não. Na moral, deixa eu falar uma coisa com você, certo, brother? Eu deixei meu carro ali numa situação, certo, brother? Que aí a polícia pegou, parou meu carro e disse Por que você? Isso aqui eu tive que deixar o dinheiro na mão do PM, certo, velho? De forma que eu vou ter que pagar só a metade agora senão só daqui a cinco dias pra pegar o carro, certo, velho? Eu pedi a sua compreensão. Daqui a dois dias, no máximo, eu lhe dou o restante do dinheiro, certo? Não tem negócio, boca. Trato é trato. Os carrinhos só vão sair daqui mediante o pagamento. Isso já tava claro entre a gente. Você não tá vendo que de repente a culpa não é nem minha, brother? Minha também não é. Ou é o dinheiro todo, todinho, meu irmão, ou nada. Eu vou dizer o quê pra mãe desse... Pode entrar, ô menino? Eu vou dizer o quê pra mãe do menino do projeto social, velho? Que tão precisando trabalhar com esses carrinhos hoje. Você não tem coração, não, velho? É cá, pai. E cão tem coração? Irmão, eu tô lhe pedindo, certo? Sim, mas fica só, eu vou te ajudar por quê, meu irmão? Você vem aqui me esculhando, agora você quer que eu te ajude? Por que que eu ia fazer isso, hein? Eu queria ver se um desses meninos que você explora feito...